Fala galera, seja muito bem vindo ao meu canal do Youtube Antes de qualquer coisa não se esqueça de se inscrever no canal Inscreva e ative o sininho para você receber todas as notificações aqui do canal Sejam bem vindo ao meu estúdio Hoje a gente vai fazer aquele processo final do novo single da banda Catedral Que é Inspiração É a parte da mixagem Então a gente já fez a gravação de guitarra, de teclado, de bateria, de contrabaixo A voz tinha sido gravada antes Que o Kim aproveita quando ele não está em Belém Quando ele passa aqui pelo Rio já deixa a parte dele gravada E hoje é a parte da mixagem Onde a gente vai cortar frequências de guitarra, baixo, bateria, colocar compressores e tudo Em cada linha, cada linhazinha a gente vai trabalhar para poder mixar, ajustar os volumes Jogar um para o L e outro para o R Que é para o direito e esquerdo, onde você ouve quando você está com o seu fone Então a gente vai ajeitar isso tudo agora para você poder curtir aí nos streams Então vamos começar a mixagem aqui da nova música do Catedral Nova música inédita do Catedral Que é Inspiração que vocês vão acompanhar junto comigo Vamos lá Eu já fiz bastante coisa E aí eu vou mostrar para vocês o que eu já coloquei nessas linhas aqui Que já foram gravadas Bastante coisa mesmo Aí a gente vai fazer também Aqui nessa hora Eu vou fazer também a automação Então a automação Vai ver os faders aqui Eles vão mover sozinho Que você aumenta às vezes o teclado no momento onde ele vai aparecer Que é o órgão Que o Kaique colocou um órgão aqui mais para a praia do rock'n'roll Um detalhezinho de guitarra Uma frasezinha do baixo Ou a finalização de repente de alguns S's E algumas palavras da voz Então a gente faz a automação de todas essas linhas Uma por uma Para poder ter o resultado final que vocês vão ouvir nos streams Isso tudo tem que ser feito um por um Devagar e sempre Vamos lá E aí claro Conto com o auxílio de Edifier Os meus monitores No meu fone Aqui ó Auxílio super luxuoso da Edifier Fica mais fácil para a gente equalizar A gente equilibrar todas as frequências Você tendo caixas, monitores bons Então isso facilita muito a vida de quem está fazendo a mixagem Meu celular não para Tem que deixar ele no silencioso Pronto E vamos lá Pegar uma linha aqui Primeira guitarra Aqui tem uma guitarra dedilhada Essa é aquela primeira guitarra que a gente gravou Só para ter ela mesmo Um detalhe de dedilhado Já fez com uma distorção E aí eu vou cortando aqui as frequências Esse é o equalizador que eu coloquei Já mudou Viu ali que abriu ali um equalizador gráfico Na tela Colocando o compressor também Só mexendo na equalização mesmo da guitarra Já ouvi uma música uma vez E assim vai A gente vai ouvir várias vezes Vamos para outra Vamos para outra guitarra Tem uma guitarra aqui mais ritmada Bem bacana Vou pegar uma coisa Cortar a frequência disso Aí já joguei Tem uma guitarra aqui Desligada A outra está lá Baixão Garcia Vocês viram aqui eu tocando Eu gravei com ele É uma coisa Corte de frequência Uma coisa que eu não uso ao vivo Mas é gravação Para dar uma nivelada Apesar que eu já toco muito dentro do mesmo volume Já acostumei Mas a gente bota um compressor Porque isso é uma gravação Uma coisa que vai ficar para a vida toda Então só um cheirinho de compressor Um reverb de leve Beleza Beleza Isso aqui é uma coisa que não pode faltar na mixagem Café Minha caneca é térmica Aqui dá mais ou menos umas duas canecas de café Aí poupa tempo de eu ter que ficar pegando Já venho com duas aqui E vamos em frente Aí nessas partes Aquela guitarra com tremulo que eu pedi Tem na gravação Vai ver aqui Quase não está aparecendo Aqui É só aparecer Voltar nela Só um detalhe Só que eu achei que o tremulo Do Que o Diego usou É bom pra caramba Só que Precisava marcar mais Vou usar um aqui também Agora ficou muito mais acentuado o tremulo Ó Tem diferença isso Para você aí Que está ouvindo o produto final A música Olha como é que era o tremulo Não era tão profundo E eu botei um tremulo a mais Para poder Ele saltar o detalhe Então aqui Vamos lá Já cortei também Já deixei pré Equalizado Algumas coisas Para poder ser mais rápido E não ser tão cansativo Para você que está assistindo Olha a guitarra com tremulo Bem bacana Vamos agora A guitarra Que faz o teminha De início Vamos lá A guitarra Deixa ela aqui Eu chamei ela Para ter um compressor Para poder dar uma nivelada Aí eu pedi Eu pedi para o Diego Fazer a mesma linha Que ele fez na guitarra Fazer também na viola Vocês estão vendo aqui Viola de 12 da Streamberg Para ficar junto O tema Viola e guitarra Isso eu vou abrir também Um para cada lado Então vamos ver aqui A viola A viola A viola As partes que a guitarra parou ali Eu vou limpar E fazer um fade ali Para não ter ruído Fades agora aqui Em out Beleza O iniciozinho tem um riff E aí tem uma guitarra Junto com o baixo aqui Vou botar aqui ela Tem esse riffzinho Guitarra e baixo Para começar Talvez eu tenha que dar Um ganhozinho aqui Temos mais duas guitarras Bancada de base Mais duas guitarras de base Com distorção E ainda O solo E ainda mais uma guitarra solo Por isso que o Diego Perde tanto tempo aqui Que ele tem que gravar Várias linhas Que eu faço ele gravar Então vamos para A guitarra pesada Aqui agora Uma linha que eu resolvi para cá A segunda linha Eu vou jogar para o outro lado Qualizador Compressor Já temos aqui A guitarra pesada Muito boa Muito boa Solo agora Vamos lá Solo agora Vamos lá Muito bom Muito bom Só que essa última nota do solo Eu queria abrir ela Eu acho que ela fica melhor Jogar um reverber Nela Essa última Para fazer o fade E aí o reverber Abrindo Vamos ver como é que vai ficar Vou jogar aqui um reverber Um pouco Para lá Um pouco Acho que vai ficar bacana Vamos ver aqui Vamos ver como é que vai ficar bacana Vamos ver como é que vai ficar bacana Ouvir alguma coisa Então foi aqui Foi aqui Como é que faz toda a diferença um monitor bom Você ouve tudo Você ouve tudo Legal 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 Tudo certo Salvando Vamos usar o violão Vamos usar o violão Tem uma viola também A música inteira Vamos usar a viola agora Tem uma viola de 12 Essa viola aqui Que o Diego gravou a música toda Vamos passar ela também Já joguei ela aqui para o lado Bom beleza Vamos para o órgão Que o Kaique colocou um órgão aqui Meio rock and roll Vamos ver aqui como é que ficou Gravou estéreo Essa parte eu acho legal Fazer uma automação Vamos ver como é que está o volume dele Junto com todo mundo Vamos agora para a bateria Primeiro contratempo Já está aqui Arriado Temos a caixa Já tinha colocado várias coisas aqui Já coloquei na caixa o gate Já botei compressor Já equalizei Já cortei as frequências Que a gente não precisa A esteira também Só a esteira Essa é só a esteira Esteira e a caixa Esse já tinha equalizado antes Para poder a gente Colocar um pouco de tempo Bumbo O tom 1 O tom 1 Como vocês viram O Guilherme Não usou Você vê a gravação aí Ele usa o tom 2 Usa o surdo Para fazer uma levada De surdo e tal E faz um lance No tom 2 Então o tom eu já limpei Porque evita ter ruído Ou qualquer coisa assim Só vai ter o tom 2 O tom 2 E o surdo Que é o tom 3 Daqui E mais naquela parte Nessa parte aqui Já está também Com o equalizador Cortando frequência Compressor Tudo isso já está colocado Em cada via Para bater Temos a Ambiência também Temos dois Microfones aqui De ambiência O overhead aqui E o room Que é a sala Pegando Está um somzão De bateria Ok Vamos lá Mostreira Caixa Show de bola Agora é a vez da voz Aí eu vou Também Colocar os plugins E tal Localizador De S Algumas coisas Que a gente usa Na voz De prática Compressor Essas coisas todas E aí O Kim gravou duas vozes Até para essa música Aí uma ficou boa A outra ficou melhor ainda Então assim Eu usei a melhor ainda Para a linha Da música toda E a outra Que ficou boa Eu usei também Porque aí Ficou aqui Aí eu falei assim Não vou colocar Uma dobra de voz Mais no fundo E tal Aí usei a outra Em alguns trechos Vocês vão ouvir Depois Tem alguns trechos Uma voz dobrada Que é ele mesmo Fazendo Para aproveitar Porque as duas vozes Ficaram boas Aí eu aproveitei Estava somando Então usei também Vamos lá então Agora para a voz Inspiração Inspiração É galera A voz Já está também Agora É a hora De juntar Como foi Vocês acompanharam Aí nas gravações Foi tudo gravado Separadamente Então assim Teve um dia Do Diego Vem aqui Colocou a guitarra E tal Depois de um violão Teve o dia Do Kaique Que veio Colocou o teclado Teve o dia Do Guilherme Que veio Colocou a bateria O Kim Já tinha colocado A voz Eu já tinha colocado O contrabaixo Feito a linha E tal E assim Precisa daquele Som de conjunto Hoje em dia Todo mundo grava Separado Tem gente que grava A distância Eu mesmo aqui Já gravei Até para o Joey Fez a nossa capa No mundo do Extremamente Permitido Ele mandou Um áudio dele Eu gravei o baixo Para o CD dele De uma faixa Aqui no meu estúdio E enviei para ele Vim à internet Então assim A facilidade de você Ter Esses mecanismos novos Que podem facilitar A nossa vida Também podem atrapalhar Bastante Mais facilita Se a gente Souber Usar Então agora Eu vou colocar Todo mundo Tocando junto Então aquele lance De colocar todo mundo Dentro de uma sala Que eu uso o Logic O pessoal às vezes Me pergunta Eu uso o Logic Áudio Que é o mesmo Que o Trilha Carlos Trilha usa Que foi também Nosso produtor Super amigo nosso E eu aprendi A mexer no software Com ele lá Fazendo as produções Do catedral Junto com ele Então assim É o mesmo software Que eu uso aqui Que ele usa lá Isso eu aprendi Também com ele A gente coloca Todo mundo tocando Dentro de uma sala Que vai dar aquela União Em todas essas linhas Que foram gravadas Separadamente Então eu vou fazer Isso aqui agora Vou colocar Todo mundo dentro De uma sala Para tocar Pensou que já tinha acabado Não acabou não Todo mundo tocando Numa salinha lá no fundo Isso vai dar uma unidade Vai parecer que a gente Tocou junto Desde o início A música Bom Aí coloquei Todo mundo Agora dentro De uma sala Isso já deu Uma unidade maior Aqui a música E agora sim Já está pronta Para a gente Poder ouvir Então galera O trabalho todo É esse E hoje eu corri Que eu já tinha Feito a bateria Aqui para poder Fazer um esquema Mais rápido Aqui Mais dinâmico Com vocês Espero que vocês Tenham curtido Vocês acompanharam O processo de gravação Total Praticamente Dessa música Do novo single Da banda catedral Que é a inspiração E em breve Em todos os streams Nas plataformas digitais Você vai poder curtir E ouvir Inspiração Agora já dá para ouvir Vamos lá Grande abraço Galera Fiquem com Deus